Quando a gente vai digitar aqui, a gente toca o dedo, aqui na parte de onde digitar, vocês já conhecem. E aí ele abre o teclado dessa forma. E aí, eu não tenho a mão grande, minha mão é um tamanho normal, pequena. E eu ainda sinto dificuldade na hora de digitar. Você acaba tocando o dedo num botão, errando, e isso aí é horrível, principalmente quando a gente está com pressa, tentando conversar com alguém, a gente fica errando na hora de mandar as palavras, na hora de enviar as frases. Então, uma coisa legal que dá para você fazer aqui, é virar a tela do seu celular, deixa eu ver se o meu vai virar aqui, assim. E aí, você consegue digitar em tela cheia. Então, fica muito mais fácil. Ele vai esconder a conversa que estava aqui em cima, deixa eu voltar aqui. Olha, está vendo? A conversa está aqui. Quando eu virar, ele vai esconder essa conversa, mas ele aumentou o teclado, e aqui vai ficar tudo que eu digitar. Então, olha, se eu digitar, foi teste, ele vai mostrar aqui em cima o que eu estou de fato digitando, mas agora eu tenho muito mais espaço para digitar, e eu acho isso bem legal, vale muito a pena você fazer, se você já não conhecia essa dica. E aí, a gente vai facilitar, vai diminuir a quantidade de vezes que a gente vai tocar o dedo no botão errado. E aí, talvez, se você tentar girar o seu celular e ele não fizer isso daqui, o que você vai precisar fazer? Olha, vou voltar ele ao normal, ele está reto de novo. Vou tocar o dedo aqui embaixo, olha, nessa bolinha, só para eu voltar para a tela inicial. Voltei. E aí, pessoal, vocês vão precisar, olha, aqui na parte superior, quando a gente toca o dedo e arrasta para baixo, a gente toca o dedo assim e puxa para baixo, ele tem algumas configurações, né? É isso que eu vou fazer aqui agora, vou tocar o dedo aqui na parte superior e vou arrastar para baixo, olha. Arrastei. E ele vai trazer algumas opções aqui. Ele traz, né, tipo um resumozinho do que tem, e aí eu vou tocar o dedo aqui e vou arrastar de novo. Olha, vou arrastar de novo. E aí, ele habilitou todas as opções que eu tenho. Estou vendo que bastante gente no chat não sabia disso. Então, foi bom eu trazer isso daqui e eu volto se vocês estiverem com dúvida. Olha só. Aqui, ele habilitou todas as opções que o meu celular tem. Se eu rodar para o lado aqui, olha, se eu tocar o dedo e jogar o dedo para o lado, olha, estou fazendo esse movimento aqui, olha, ele vai aparecendo várias outras opções. E aí, por que eu estou ensinando vocês a arrastarem para o lado? Porque pode ser que vocês não encontrem de cara a opção que eu vou mostrar aqui agora. Já no meu caso, já está aqui logo na primeira tela. Se no de vocês estiver também, beleza, vocês não precisam ir para os próximos. Se não tiver, você rola a tela até você encontrar. E a opção é essa daqui, olha, rotação autome. No meu caso, está escrito aqui, mas é automática. Está abreviada por causa do tamanho da letra. Então, o que vocês vão fazer? Vão tocar o dedo aqui em cima. A de vocês, provavelmente, vai estar cinza, olha, igual essas de baixo. Vou tocar o dedo na minha, olha, e ela ficou cinza. Observem que o nome, talvez, de vocês esteja retrato, se o celular de vocês não permitir girar, né? Vai estar retrato com um cadeadozinho ou alguma coisa do tipo. O celular Android, ele varia bastante, pessoal. Então, pode ser que no caso de vocês, o símbolozinho aqui ou a descrição esteja um pouquinho diferente. Mas, vai ser bem próximo disso daqui, eu acho que vocês vão conseguir encontrar com facilidade. Se não encontrar, coloca no campo de comentários e aí vocês podem colocar as dúvidas lá, tá bom? Por enquanto, presta atenção aqui, por favor. E aí, olha só, do jeito que está aqui, o celular de vocês não habilita aquela opção do teclado. Vou voltar na tela lá. Na verdade, eu já vou fazer aqui direto para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Então, o que vocês vão precisar fazer? Tocar o dedo aqui e habilitar a rotação automática. Olha só como que mudou. Ele ficou azul, mostrou que está habilitado e agora está aparecendo como rotação automática, tá bom? Essa rotação, pessoal, é o que permite, olha, vou voltar lá para o WhatsApp. Essa rotação automática é o que permite que quando você vire a tela do seu celular, ele faça isso. Entenderam? Ele está girando, olha, acompanha comigo na câmera aqui, na minha imagem. Assim, ele está em pé, está em modo retrato, que a gente fala. Quando eu viro o meu celular, ele vai para o modo paisagem. Alguém perguntou aqui, olha, onde fica esse botão? O Djalma perguntou. Djalma, não é nenhum botão para virar a tela assim se o seu já estiver habilitado. Olha, é só você fazer isso depois da aula. Se você fizer isso e o seu celular virar, ótimo. A rotação automática já está habilitada no seu celular e você pode fazer isso aqui tranquilo que vai dar certo. Se por acaso você fizer isso daqui e não virar, aí você vai ter que ir lá na tela onde eu mostrei, vem para a tela inicial aqui, toca o dedo aqui em cima, olha, arrasta para baixo, mais uma vez. E aqui tem a opção, olha, essa opção que eu estou mostrando para vocês aqui na tela do meu celular agora, que é a rotação automática. Se você tentou virar para digitar e não apareceu, é sinal que vai estar assim, olha, cinza, retrato, então está bloqueado, beleza? Então, é simples, virou a tela, não deu certo, vem aqui onde eu mostrei, abaixa aqui e toca o dedo. Pum, tocou o dedo, ele vai ficar azul e vai falar que a rotação automática foi habilitada. E aí é só voltar lá na tela do seu WhatsApp e virar para digitar. Pessoal, que bom que eu trouxe essa dica, porque, assim, né, às vezes a gente faz as coisas no dia a dia e acha que é comum para a maioria, mas realmente nesse caso não era. Que bom que eu trouxe aqui para vocês, isso vai ajudar muito.